Eu sou o Estevam, a gente vai se apresentar aqui em mais uma edição do projeto Estação do Trim. Espero que vocês gostem, obrigado pela presença. A janela vejo fumaça, vejo pessoa, voam os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou na mente fantasia, você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. A janela vejo fumaça, vejo pessoa, voam os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou.